Eu nunca dublei também, mas eu tive experiência, aprendi inclusive fazendo. Foi uma campanha de um banco que era voz original, né? Pra quem não sabe, me explica a vocês a diferença de dublagem e voz original antes de eu falar, pra não falar bobagem. Cara, voz original, ela é feita antes da animação. Dublagem é feita depois da animação, não finalizada, mas enfim, a parte gráfica é feita. Então a dublagem vai atrás das bocas batendo, a voz original é feita e depois é animado em cima disso, cincando no que a voz foi feita. Exato. Mas Marquinhos, desculpa, o melhor... É isso mesmo. Pra uma animação, talvez uma animação que é criada aqui, o melhor então é a voz original, né? As animações nascem da voz. É, nascem da voz. Ah, que legal. Porém vocês, dubladores, têm a experiência de pegarem animações, sei lá, da Pixar, e aí vocês... Aí vocês têm que se virar. É, a voz original que eu fiz é pra um desenho brasileiro, que foi criado aqui. E aí eu lembro que eu tava lá no estúdio e tal, e tinha uma coisa que eu achei muito legal, porque é isso, cara, tudo que envolve o universo da atuação, a gente bate o bichinho de vamos brincar. E o Nestor, cara, eu juro, o Hugo que tava dirigindo, ele ia falando, não, Nestor, uma voz mais assim. Cara, não parava de sair vozes daquele corpo. Eu parava, pelo amor de Deus, velho. Cara, mas assim, não é que ele ficava, peraí, deixa eu... Não, ele falava... Aí depois... Cara, não parava. Parecia um teclado, sabe? Cara, é impressionante. Porque isso é muito legal pro ator, quando você dubla. Porque assim, você faz um personagem de uma peça, aí você fica um tempo trabalhando aquele personagem, e aí você começa a atuar. Aí uma novela, você constrói o personagem. A gente, o dublador, ele faz, sei lá, oito, dez personagens por dia. Então, você exercita demais vários espectros. E aí acontece isso. Às vezes a gente vai fazer, sei lá, um teste, sei lá, pra uma voz original, ou pra um cara que quer fazer, ah, a gente vai fazer um site e tem o Jacaré que dá as notícias. Ah, legal. Como é que é o Jacaré? Não, ele é um professor maluco, mas ao mesmo tempo ele é sério e ele é inteligente e tal. Aí você fala, ah, tá bom, vou fazer umas coisas aqui. Aí o cara, na primeira, você fala, o cara, é isso, é isso. Porque, da onde vem a criação dele? Das coisas que ele já assistiu na vida. E são coisas que a gente fez, ou faz todos os dias, o tempo inteiro. Então, pra gente, fica um pouco mais fácil, em função desse exercício constante e muito variado. Aí acaba ajudando. E mexe muito com o imaginário da gente. Não, fala, fala, fala. Eu ia dizer só com um agravante em relação ao que o Barros perguntou. Porque você fala assim, ah, então você chega lá e você tem que entrar na emoção do personagem. É isso. Tem. Com um detalhe a mais. Com a emoção e a precisão com o que o cara faz. Porque... Tem o sync, né? Porque tem o sync. Então eu tenho que entrar na mesma... Na mesma esfera de emoção, só que eu tenho que chorar até aqui, abrir a boca aqui, puxar o ar, soltar o ar, dar um riso e gritar na sequência. Então é muito matemático também. É, né? Isso. Então é uma mistura muito louca de sensibilidade, mas também de organização de controle técnico. E era isso que eu ia falar do imaginário. Porque assim, mexe muito com o imaginário do ator. Eu tô cansado de conversar com atores. Cara, eu queria tanto dublar. Eu sou um. Queria tanto fazer dublar. Ah, não sei o quê. E aí eu tive a experiência com o Marquinhos, de vê-lo dirigindo. Fui lá umas duas, três vezes. Um dia entrei no estúdio pra falar duas palavras. Cara, eu me considero um ator muito rápido. Eu sou ator de evento. Eu tenho muita velocidade. Não, você é bonito. Não deixa nunca ninguém tirar isso de você. E é difícil, pacas. Eu sei que eu dou conta. Mas precisa de um tempo. Então assim, eu acho que os atores que falam, vamos fazer, putz, eu queria fazer. Tenho um imaginário... Lúdico. De que isso é muito lúdico. Deve ser muito legal. Cara, é difícil pra caramba. Inclusive, no começo do processo. Olha só, elogiar o Marquinhos, porque assim, eu vi ele dirigindo. Cara, é de uma... Barros, assim, a gente tá falando aqui da precisão e da emoção. Nossa. É de uma precisão, que é um negócio assim, ó. Anel 8, vamos lá, o ator tá lá dentro, o dublador. Vai, página 4, sei lá como é que é o termo que vocês usam. Então, solta, o cara vê duas vezes, foi. E pá, e grava aquele trecho. É uma máquina. Agora mexe a emoção e a técnica total. E falando nessa de direção, a gente... Marco Aurélio, todo mundo que já trabalhou muito com ele, eu já viajei fazendo peça. E eu já dividi quarto com o Marquinho. E por mais que vocês falam que o ator, às vezes, ele nem sabe o que ele vai fazer, mas vocês, diretores, quando escalam, eu lembro de ver você, cara, ali, assistindo, fazendo sua escaleta, colocando vozes. Eu toda hora saía do banho e falava, não esquece de botar o Walter Breda. Chama o Breda. Ah, deixa eu fazer uma pergunta, uma pergunta polêmica. Não, mas rapidinho, só pra falar. Rapidinho, mas isso... Cara, não vai pra trabalho, né? De pré pra escalar. A gente trabalha muito fora do estúdio. Eu imagino. E tá cada vez mais exigente esse trabalho. Você tem, pra você escalar, diferente do ator que vocês falam, que no esquema ele não precisa estar ciente do que ele vai fazer, mas vocês vão entender. Não, dublar é moleza. Você chega no estúdio, fala lá o que tem que fazer, vai pra página, beleza. Dirigir, eu vou começar uma série agora que recebi ontem. Nossa senhora. Já comecei a assistir. Tô lá em casa, vem, não, fulano pode fazer isso, fulano pode fazer aquilo, mas não dá pra pensar ainda se eu coloco aqui, porque talvez surja um outro mais interessante. Mas, cara, você fica... A adaptação do texto. A adaptação do texto, né? Quem faz as divisões? Tipo, o filme não vai na ordem. Vocês vão dublando por personagem, né? Então, assim, o personagem X vai gravar. Não, a ordem dentro do estúdio. Ah, agora chegou o Marquinhos. Marquinhos vai gravar o personagem tal. Ele vai fazendo todas as cenas desde o início, vai pegando os trechinhos dele e vai indo, vai indo. Ah, pelo menos ele atravessa o filme inteiro. Tem um desenho do personagem do começo até o fim. Você não pega a cena final, daí você volta pra cena de cena. Você vai na ordem cronológica. Ah, ainda bem. Mas, de vez em quando, dirigi uma série chamada Estação 11, Station Eleven, que é legal pra caramba. Muito boa a série. Tá na HBO Max. Aí, eu recebo o episódio 1. Legal. Aí, eu recebo o episódio 3. Aí, eu vou ver o 3 com outras pessoas. Sabe aquele tipo de série que você tem um episódio que se passa num lugar, numa época? É tipo o Black Mirror. É procedural, assim. Cada episódio é uma história. Depois, as pontes vão sendo construídas. Mas, eu recebo o 1 e o 3. Aí, eu falo, o que eu faço agora? Mas, quem é essa pessoa aqui? Ah, não. Essa daqui apareceu no 1. Então, não é sempre que tem essa cronologia perfeita. Às vezes, você tem que fazer coisas que estão fora da ordem. Sim. E tudo bem. Mas, no filme, geralmente é isso. No filme, sim. No filme, não é sempre que tem